Fala meus amores, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Gente, o vídeo de hoje eu vou reagir a minhas inscritas dançando funk. Então se você já curta o tipo de vídeo, já deixe seu like, por favor. Se você não é inscrito no meu canal, por favor se inscreva. É só você clicar aqui embaixo a se inscrever, porque isso é muito importante pro crescimento do canal. E se você não me segue no meu Instagram, eu vou deixar meu Instagram aqui embaixo, é só vocês seguirem. Eu sempre tô postando foto, interagindo com vocês, postando alguns vídeos. Então corre lá no meu Instagram e me segue lá, meu Instagram tá aqui embaixo e pula pro vídeo. Então vamos para o primeiro vídeo. Gostei. Atende direitinho. Mano. Mano, mano, tipo assim, velho, eu acho muito foda quem consegue fazer isso no aplicativo like. Consegue fazer isso, aí depois quem consegue fazer isso com a mão. Mano, eu nunca consegui, velho. Todo mundo consegue fazer isso, aí faz assim. Aí depois assim, assim, assim. Mano, eu não consigo fazer isso, sério. Nota 10 pra esse vídeo. Agora é o segundo vídeo. Vai começar em um... Mano, deve ser muito difícil fazer isso, velho. Nossa, é, tipo, é, mexeu, 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 velho. Nossa, é, balançando, balançando, porque é isso, mano, você é louco. Que é isso, mano. Mano, vai eu tentar fazer isso. Meu, vai isso aí. Mano, sério, eu fico muito de cara. Mano, como que vocês conseguem fazer isso, mano? Tipo, vai ela balançando, balançando, balançando com o ritmo da música, tipo assim. E ela fez direitinho. Com a sequência da música, ela foi, tipo, balançando, balançando, balançando. Mano, eu queria muito ter se enringado, assim, de rebolar o bumbum, que eu não consigo rebolar a bunda. Sabe? Não consigo. Eu passo vergonha, sério. Agora vamos para o terceiro vídeo. Olha, ela jogou, fez de enringar direitinho o efeito, ó. Olha, velho, ela fez também a ver com... Ela fez também a ver com a música, porque a música falou assim, puxando o cabelo. Ela fez assim com o cabelo, mano. Ficou da hora também, ela fez a sequência certinha. Mano, o foda, que ela, tipo assim, na hora que fez o toquinho, ela subiu. Ela já colocou os efeitos tudo certinho no like. Muito foda. E eu não sei usar nenhum efeito no like, sério. Vamos para o quarto vídeo. Hum, vamos ver qual que é. É, deu um zoom aí, tipo, muito estranho. É, esse vídeo eu achei que ele ficou um pouco fora do ritmo. Porque aí do nada ela botou um... pegou um zoom, sabe? Quando a gente coloca o zoom do story. É, esse não... tipo, acho que não... Tipo assim, a iluminação tá boa, tá da hora, mas... Esse zoom acho que atrapalhou. Agora vamos para o próximo vídeo, que eu perdi a sequência, mas é esse mesmo. Vamos lá pro próximo vídeo. Ó, mano, ela fez... Que isso, mano? Como que você conseguiu fazer isso? Joelho ainda. Caraca, ela mexeu as pernas em terceiro... Nossa, mano, muito foda isso, sério. Muito, muito, muito foda mesmo. Eu gostei muito desse, véi. Que, mano, ela tava de joelho. Ela virou. Diz quando ela virou. Ela já foi fazendo negócio lá. Gostei também que ela foi descendo e tremer na perna. Como vocês conseguem fazer isso, véi? Eu não consigo nem... Eu sou igual um palito. Eu danço que nem um palito. Próximo vídeo. Essa música é muito foda, mano. Da Dani Russo. Ó. É. Não, tá aprovado também. Tá aprovado. O doideira mostrou a linguinha no final. Foda. Achei muito foda esse que ela fez assim, ó. Mano, como que vocês conseguem fazer isso? Eu não consigo fazer isso. Mano, sério. Muito foda esse. Eu gostei que ela fez a sequência certinha da música, assim. Tá aprovado também. Gostei. Vamos para o próximo vídeo. Porque eu acho que... Hum... Esse vídeo vai dar treta. Não sei se esse vídeo vai dar treta. Eu acho que esse vídeo vai dar treta. Ai, eu tô ferrado. Mas eu tenho que postar. Vocês mandaram esse vídeo pra mim? Eu tenho que postar esse vídeo. Enfim. Vamos lá pro próximo vídeo. Mano, lugar top que ela tá, véi. Muito bonito o lugar que ela tá. Olha, ela fez a sequência certinha. Ficou da hora a sequência. O lugar também que ela gravou, mano. Sério. Ficou muito da hora. Combinou muito. E acho engraçado. Porque tem gente, por exemplo. Grava um vídeo de funk. Grava, por exemplo, numa padaria. Tipo. Acho que não combina. Ou, por exemplo. Pega a câmera e coloca assim no quarto. Tipo. Na janela e, tipo. Começa a dançar. Acho que não combina muito. Acho que tem que ser uma coisa mais profissional. Esse lugarzinho tá da hora. Ficou da hora também. Ficou certinho. Próximo vídeo que, gente. Eu já perdi a sequência. Mas é esse mesmo. Esse aqui. É um, gente. É um tuquinho de gente. Acho que é um pedacinho de gente. É o manzinho da criança. Ó. Poderosa. Mano, ela fez um... Mano, eu não conheço a dança. Que isso? A menina mandou... A sarrada no ar. Cê é louco. Ó. Que isso, tio? Ela mandou uma sarrada. Gostei da música também. A música fica na cabeça. Gostei dessa também. Esse tuquinho de gente, mano. Até ela sabe dançar. Eu não. Gente. Até ela sabe dançar. E eu não. Mano, eu tenho 19 anos. Eu não sei quantos anos ela tem. Ela deve ter uns... 8. Não sei. 8 anos. E ela sabe. Eu tenho 19 anos nas costas. Não sei dançar nada. Todo respeito. Vocês dançam muito. Porque eu acho que a Kael vai me matar. Amor, eu te amo muito. Muito, muito, muito. Você sabe disso. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já deixe seu like. Mano, por favor. Se você viu esse vídeo até o final. Se inscreva. Custa nada você clicar aqui embaixo. Se inscrever no canal. E acompanhar meus vídeos. Ativem o sininho de notificação também. E é isso, galera. Falou. Tchau.